Nos confiam em carros Mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus O cavalo prepara-se para o dia da batalha Mas a vitória vem do Senhor Nos ouvirá no dia da angústia Pois não há impedimento pra salvar com muitos ou com poucos Uns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus Nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus Escuta aqui Sei que o Senhor salvará seu ungido Com a força salvadora de sua destra Ele o ouvirá desde o seu santo céu Não tem mais ficais quietos e verde o livramento do Senhor Nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus Nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus Nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus Nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus